Auto Shopping Curitiba O maior shopping de carros da cidade Aproveita esse final de ano pra você comprar um carro Claro, pra você viajar com a família nesse verãozão A dica, Auto Shopping Curitiba Diversas lojas reunidas em um só lugar com muitas ofertas Dá uma olhada na Rota 8 Veículos Aqui tem uma FENIC 2005 Completa, com direção hidráulica, vidro e trava elétrica, ar-condicionado O carro tá periciado por apenas R$ 24.900 Olha a oferta da Nihon Veículos Um C4 2010 2.0 automático, completo Computador de bordo, som original por apenas R$ 49.800 E na Guaíba Car tem uma Tucson 2008 Completa, mecânica, apenas 26 mil quilômetros Por apenas R$ 48.900 É fácil de chegar aqui no Auto Shopping Curitiba Na BR-116, do ladinho do viaduto do Tarumã Quer comprar um carro? Vem pra cá, Auto Shopping Curitiba